Que tal um tênis que cheia a longas rodagens e a maratonas? Com vocês, o New Balance 1080 V11. Fala corredores, tudo bem? Hoje é dia de falar de um dos tênis que eu sou super suspeito. Afinal, eu já testo ele desde a sua versão número 8. E é um dos campeões de aparição aqui no nosso canal. Pode conferir que tem review do 8, do 9, do 10. E agora chegou a vez de falar do New Balance 1080 V11. Ou 1080, é o mesmo calçado. Todos eles, sem sombra de dúvidas, espetaculares. Vamos ver o seguinte? Vamos ver de pertinho todos os detalhes desse tênis que é lindo e é uma máquina de correr. E daqui a pouco eu volto. Vamos lá então? Bem, primeira coisa, né? Lindo! Esse então, nos seus detalhes, o New Balance 1080 V11. Parte de fora, parte de dentro. Olha só que lindo que é o tênis. Muito bem construído. A junção de cores aqui, realmente. Mesmo sendo um tênis vermelho, ele não chama tanto atenção. Não é aquela coisa gritante. Você pode usar ele aí tranquilamente. Cabedal dele. Primeira coisa, ficou muito respirável. Tem muito mais furos do que o modelo V10. E aí ficou mais respirável ainda. E ele é formato meinho, olha só. Quanto mais você... Quando você calça, ele se molda ao seu pé. E a tecnologia dele é a Hypo... É um niche aqui que é a Hypo niche, né? A tecnologia da New Balance. A forma dele é uma forma média pra larga. Já é muito conhecido já do 1080. Então você vai calçar esse tênis e vai ter conforto aqui nos seus dedos. Não vai ficar apertando. Quem tem joanete aí vai ter tranquilidade pra usar esse calçado sem nenhum problema. A língua dele é uma língua que tem uma espuminha razoável, ó. Ela pega, já começa aqui do meio. Ela tem um pouco de elasticidade aqui no peito do pé. Nada absurdo. E um conforto aqui, ó. A língua não quer aquela língua grossona. É uma língua que te dá só um conforto aqui do calçado, tá? O colar. Você consegue ver aí que é, ó... Muito confortável também. O mesmo material anterior. Não tem costura. E ele não te machuca. E ele tem a integridade também aqui atrás, ó. Do contraforte. Você consegue ver a luz melhor aí, né? Ele tem um contraforte pra te dar a segurança e a integridade do tornozelo. Que você precisa ir muito. Muita gente tem sobrepeso, usa esse tipo de calçado. Você vai usar pra longas distâncias. Então tem que ter um conforto e uma integridade do tornozelo. E aqui tem a peça aqui, ó. Você consegue ver, ó. Se você abaixar aqui, você consegue ver que tudo aqui é o contraforte pra te dar essa segurança. Tem o último furo que eu sempre uso. Adoro usar o último furo, o furo extra. A entressola, já a famosa, o Fresh Foam. Nesse caso aqui é o Fresh Foam X. Que ficou ainda mais leve. Dá mais amortecimento. E ele, sem ficar aquele tênis molenga. Então ele é um tênis estruturado. É um tênis que te dá segurança. Mas ao mesmo tempo te dá responsividade, conforto e leveza na entressola. Por isso, é um dos tênis de rodagem mais leves do mercado. Em comparação com seus concorrentes, ele bate assim, de lavada. É muito mais leve. E o solado também não mudou em nada em relação ao V10. Olha só o solado do V10. Tá vendo só? Não muda em nada. É em borracha. Carbonada, nos locais mais importantes do calçado. Que estão coloridos aqui. E aqui a entressola vaza. A entressola do Flat Foam X também vaza aqui no solado do calçado. É um tênis, olha só. Como é que ele é bem flexível. Muito confortável. Tipo de pisada dele é neutra. 8mm de drop. E quanto pesa o New Balance 1080 V11 no tamanho 41 masculino? 2,73 gramas. O peso é o mesmo do modelo anterior, tá? Continua sendo um dos mais leves do mercado na categoria. Tá aí então, meus amigos. Todos os detalhes do New Balance 1080 V11. Bem, viram só? Se tem um tênis que quando você bate o olho e fala assim, esse tênis cheira maratona e longas rodagens. Sem dúvida alguma, um desses modelos é o 1080 ou o 1080, como vocês estão vendo. É um tênis que pela cara dele, sem calçar, você fala assim, pô, esse tênis aí deve ser bom pra correr longa distância com ele, hein? Deve ser confortável. E não deve não. É, é e é muito. Seja ele, todos os modelos que eu já testei aqui no nosso canal, todos sempre muito confortáveis e cada vez mais leves. É impressionante o que a New Balance tem conseguido fazer de tecnologia em cima desse calçado. Aliás, eu corri maratonas com praticamente todos os que eu testei, menos o azul do ano passado, o V10. Eu até fui com ele pra Recife, ele tava comigo na minha mala, mas como vocês lembram, foi a primeira prova que foi cancelada durante o início da pandemia. A prova foi cancelada horas antes da largada, mas ele ia correr maratona, com certeza. E aí de lá pra cá, não aconteceu nenhuma prova, não participei de nenhuma maratona a mais. Infelizmente, não vou ter corrido maratona com o V10. Mas o V11? Acho que vai, hein? Eu corri maratona com o V8 eu corri a Muralha, com o V9 eu corri a Maratona do Rio. Pois é, sempre correndo com o New Balance 1080 nos pés. Tá, Silvio, mas e o V11? Bem, vocês viram aí que já mudou de cara, já mudou de cor, já mudou de estilo, design. Olha só a diferença, vou pegar o mesmo pé pra vocês verem. De cara você já vê que mudou, né? Inclusive as cores são diferentes, mas ele continua lindíssimo, lindíssimo. A grosso modo, olhando assim, tem pouca diferença. A grande diferença dele é aqui no cabedal, que ficou mais respirável e mais confortável ainda, se é que era possível, né? Vocês podem ver que os furos, ó, ficaram bem diferentes. Mas, no geral, não muda muita coisa. Um outro detalhe que mudou, vamos pegar a imagem de cima agora pra poder mostrar. Como vocês estão vendo aí, ó, o cadarço do V11, ele pega um pouquinho mais pra trás em relação ao V10, tá? Deu uma mexidinha como se tivesse arredado um pouquinho pra trás. E aí, volta pra mim aqui. Vou ser sincero com vocês. No início, eu adoro esse tênis, é o meu tênis de segurança. Eu senti um pouco de dificuldade pra poder calçar ele, porque nessa modificação do cadarço um pouco pra trás, ele ficou difícil de calçar. Então, tinha que desamarrar ele mais pra poder enfiar ele no pé e ele ter o melhor ajuste. Aí, depois que eu acostumei, foi embora. Foi super tranquilo. Porque nessa redada pra trás, também ficou diferente aqui, ó, a parte do calcanhar. Eu tive um pouco de dificuldade no início. Não me machucou. Senti um pouco de dificuldade e um pouco menos de segurança. Mas, depois que eu adaptei, não tive mais problema. Como eu disse, esse modelo é um dos meus modelos de segurança. Vocês vão me ver rodar muito. Quem mora aqui no Rio vai ver. A partir de agora, eu vou fazer alguns longos pra Maratona do Rio. Quando eu não estiver testando algum tênis, eu vou estar correndo certamente longos com esse calçado aqui. Pode reparar. É impressionante. Eu gosto demais do 1080. Agora, e o conforto dele, Silvio? Bem, tem que falar do conforto dele? Pois é. Todos os seus antecessores, eu aposentei das corridas, corri a Maratona, aposentava das corridas e botava ele pra trabalhar. E esse é o grande problema desse tênis. Você usar ele apenas pra correr. Por quê? Ele é lindo. Ele é confortável. Ele é macio. Então, você não vai querer só correr com esse tênis. É impressionante. Porque ele é confortável demais. Você calça ele e consegue andar, andar, andar. Quem anda muito ao longo do dia, quem trabalha em pé, vai querer trabalhar com esse tênis e vai ter um super problema pra resolver em casa. Mas, nem tudo são flores, né? Infelizmente, é o tênis importado. É um tênis topo de linha. E ele chega no Brasil com o dólar super salgado a um preço sugerido de R$ 9,99. Vale o investimento? Vale. Vale muito. Porque, realmente, é um tênis muito bom pra você poder fazer longas distâncias, fazer maratonas. É um tênis que é espetacular. Um tênis que, em comparação direta com os seus concorrentes, ganha de lavada no peso. É um tênis muito mais leve do que os concorrentes. Então, realmente, é uma super máquina. E se você comprar o primeiro link na descrição ou o primeiro link nos comentários, tá ajudando aqui no nosso canal, dá essa força pra poder continuar a fazer os vídeos de review e mostrar pra vocês sempre boas opções de calçado, como o 1080 V11 ou o 1080 V11, que é o mesmo tênis. Certo? Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo ou amiga que tá buscando um tênis. Confortável, responsivo, macio, que cheira a longas rodagens pra fazer maratona, pra fazer meia maratona, pra poder correr e esquecer da vida. Excelente opção de calçado, o 1080 V11. Compartilha nos grupos do WhatsApp aí, nos grupos do Telegram, da assessoria, pra dar aquela moral pra gente. E dá essa opção pra quem tá buscando um modelo, de repente, que vai ajudar a correr a primeira maratona. Excelente opção. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo sempre boas opções de calçado pra vocês. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, no Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K, usa a nossa hashtag. Programa uma quilometragem tudo junto. Comprou esse tênis, usou ele nos seus treinos? Coloca a nossa hashtag pra poder acompanhar as suas postagens e seus treinos, dá aquela moral no Instagram. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.